Agora você está atrás dos bachinhos, tá vendo? Uhum A gente está tomando esse cano Agora você está atrás dos bachinhos, né? A gente pode tomar um prazer e sair Sabe o que é que é que é esse bambu aqui? É bom se a gente achasse uma roda de anzol com esses bambus aqui Não pode Eu vou vir ali Hum? Vem aqui Olha o que Ali é o de Paula O que ele fez? Vem com o saco 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 Vem com o saco